Rafa Guedes no violão, cê tá pensando quem? Eu sou seu amor atual, assim Você não pensou no meu amor, foi tão covarde Eu vivi um drama, vivendo na lama, já tô indo tarde Não quero isso pra mim, não vou viver assim Eita como dói, isso me destrói, mas eu vou te falar Você tá pensando o quê? Seu amor atual não tem culpa do anterior, bebê Tá pensando o quê? O que ele fez contigo, comigo cê quer fazer Você tá pensando o quê? Seu amor atual não tem culpa do anterior, bebê Tá pensando o quê? O que ele fez contigo, comigo cê quer fazer Não pode esquecer Não quero isso pra mim, não vou viver assim Eita como dói, isso me destrói, mas eu vou te falar Você tá pensando o quê? Seu amor atual não tem culpa do anterior, bebê Tá pensando o quê? O que ele fez contigo, comigo cê quer fazer Você tá pensando o quê? Seu amor atual não tem culpa do anterior, bebê Tá pensando o quê? Seu amor atual não tem culpa do anterior, bebê Tá pensando o quê? Seu amor atual não tem culpa do anterior, bebê Você, você pode me esquecer Homem Mata Que cornetinha descarada essa é Quem tá casado fica em casa Deixa pra nós que tá solteiro DJ Guga É sucesso, pá Quem tá casado fica em casa E os solteiros comemora É tchau pra quem namora É tchau pra quem, tchau pra quem, tchau pra quem namora Eu tô no baile, tô curtindo arrodeado de gostosa É tchau pra quem namora É tchau pra quem, tchau pra quem, tchau pra quem É tchau pra quem namora É tchau pra quem namora Dá tchauzinho, dá tchauzinho pro parceiro aí, vai! Quem tá casado fica em casa e os solteiros comemora É tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora É tchau pra quem, tchau pra quem, tchau pra quem na Eu tô no baile, tô curtindo arrudeado de gostosa É tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora É tchau pra quem, tchau pra quem, tchau pra quem namora É tchau pra quem, tchau pra quem, tchau pra quem Aumenta o paredão que se arruma e marca essas cornetinhas da estrada Sai do meio que o fã e quebrou-me O maior swing tornando o quadrado do Brasil Se arruma e marca Hoje eu quero ver a mulherada mexendo a raba com meu paredão tocando Todo mundo louco, muito dinheiro no bolso e pau de bebê que eu tô pagando E quando toca o homem mata ela sobe no paredão e vai descendo na boquinha da garrafa Ela desce, ela empina, mexe a raba E eu vou beber, vou beber, que o dinheiro é meu, ninguém paga minhas contas E além de eu tá solteiro, ninguém manda em mim Eu vou beber, vou beber, que o dinheiro é meu, ninguém paga minhas contas E além de eu tá solteiro, ninguém manda em mim Eu vou beber, vou beber, vou beber, que o dinheiro é meu, ninguém paga minhas contas E além de eu tá solteiro, ninguém manda em mim Hoje eu quero ver a mulherada mexendo a raba com meu paredão tocando Todo mundo louco, muito dinheiro no bolso e pau de bebê que eu tô pagando E quando toca o homem mata ela sobe no paredão e vai descendo na boquinha da garrafa Ela desce, ela empina, mexe a raba E eu vou beber, vou beber, que o dinheiro é meu, ninguém paga minhas contas E além de eu tá solteiro, ninguém manda em mim Eu vou beber, vou beber, que o dinheiro é meu, ninguém paga minhas contas E além de eu tá solteiro, ninguém manda em mim Eu vou beber, vou beber, que o dinheiro é meu, ninguém paga minhas contas E além de eu tá solteiro, ninguém manda em mim Fala e sucedeu Bora, Boba e Cássio Ricardo Júnior, Xuxinha, homem mata Segura esse menino, sapão Vai Respeita, swing Várias mamadas no beco e eu vou levar pra via, ali vai ser papapá, papapá E vai, vai, perereca, papapá na checa dela E vai, vai, perereca, vem, vem, perereca, vai, vai, perereca, papapá na checa dela Foi treta aqui na tabela e tá pronta pra ser cobrada E eu comprei um assinal de peço, um assinal de bala Agora toma, vai, toma, toma rajada Agora toma, vai Toma, toma rajada Agora toma, toma Toma, toma, toma rajada Agora toma Aqui toma, aqui toma Toma rajada O erro me mata O erro me mata Despeita, swing O erro me mata Despeita, swing O erro me mata Chora não, bebê Termino com namorar E tá com o coração quebrado Mas eu tenho a solução Eu vou ligar meu paredão Chora não, bebê Senta vai Senta vai No colo do pai Vai, senta vai Senta vai No colinho do papito E pra cantar comigo o dono da música, Palmecácio é o nome dele E sobra pra todo o Brasil, chega pra cá Palmecácio Sim, e terminou com namorar, tá com o coração quebrar Mas eu tenho a solução, é só ligar meu paredão Chora meu bebê, que eu tô contigo Ombro amigo é o caralho, vou te dar é colo amigo Senta vai, senta vai, no colinho do papito 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 Palmecácio, tamo junto, vamos me matar É nóis, depois de nóis, é nóis de novo Esse é meu menino, que soou pra todo o Brasil Oh, sacão Oh, suízo Tá pra tocar no paredão, não para não Lembra essa sensória Oh, serrom e mata Hoje eu vou beber, hoje eu vou ficar loucão E eu não vou voltar, olha pra minha casa não Hoje eu vou beber, hoje eu vou ficar loucão E eu não vou voltar, olha pra minha casa não Pra minha casa não, pra minha casa não Hoje eu vou virar o Fábio Assunção Ela vai no chão, ela vai no chão, ela vai no chão e vai no chão Ela vai no chão, ela vai no chão, ela vai no chão e vai no chão Empurra! O maior swing pro verso guardado do Brasil, fala quem é, quem é, quem é? Eu não me matou E hoje eu vou beber, mas hoje eu vou ficar loucão E eu não vou voltar, olhar pra minha casa não Hoje eu vou beber, eu vou ficar loucão Bota o CD do Rondiná, dá pra tocar no corelão Pra minha casa não, pra minha casa não Hoje eu vou virar o Fábio Assunção Ela vai no chão, ela vai no chão, ela vai no chão e vai no chão Ela vai no chão, ela vai no chão, ela vai no chão, olha a pegada do sapão Ela vai O erro me mata, vai, 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 vai Respeita swing, menino Vai, carro e pneu Abaixa, abaixa Cerro me mata pra tocar no faredão Chegou o mulherão da porra que você respeita Tá louca, tá solteira, não tá pra onda Poderosa, cheirosa, sabe o que quer Ninguém segura essa metralhadora de feixa Ela passa maravilhosa Abaixa que é tiro E curra, e curra Abaixa que é tiro Vai, 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 vai Abaixa que é tiro Quem é, quem é, quem é? Não deixa Ela passa maravilhosa Abaixa que é tiro Abaixa, abaixa Abaixa que é tiro Vem, 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 vem Abaixa que é tiro Abaixa que é tiro Cerro me mata pra tocar no faredão Não para, não para, não para Tá lhe se você ver, é? Chegou o mulherão da porra que você respeita Tá louca, tá solteira Ela tá pra onda Poderosa, cheirosa E sabe o que quer Ninguém segura essa metralhadora de feixa Ela passa maravilhosa Abaixa que é tiro Abaixa, abaixa Abaixa que é tiro Vem, 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 vem Abaixa que é tiro Abaixa que é tiro Deixa Ela passa maravilhosa Abaixa que é tiro Abaixa, abaixa Abaixa que é tiro Vem, 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 vem Abaixa que é tiro Cerro me mata Abaixa que é tiro Cerro me mata Essa mensal de dor Ai, pega, se quer dar um rolé Eu vou te apresentar o melhor baile do Rio de Janeiro E tu já sabe qual é O complexo da penha, o verdadeiro ponteiro E vamos pra gaiola Se tá muito bom Pegou de fininho, cabelinho na régua Ela olhou pra mim, olhei pra ela e eu falei assim O vento perdeu que senta, 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 senta Ai, droga Pega, pega, pega e não se apega que eu boto Metaleia Olha aqui Pega, pega e não se apega que eu boto Empurra, empurra Essa é a cornetinha que balança os paredes do meu Brasil Cerro me mata Amanhã o swing por metro atrás, eu já falei, né? Olha, se tu quer dar um rolé Eu vou te apresentar o melhor baile do Rio de Janeiro E tu já sabe qual é O complexo da penha, o verdadeiro ponteiro E vamos pra gaiola Que tá muito bom Pega de fininho, cabelinho na régua Ela olhou pra mim, olhei pra ela e eu falei assim O vento perdeu Senta, 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 senta Que? Ai, droga Senta, 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 senta Ai, droga Senta, 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 senta Ai, droga Pega, pega E não se apega Que eu mato na Verdadeira Põe 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 Mas ela veio me xingando Mas peraí Mas peraí Mas ela faz umas paradas Que eu não faço com você Põe 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 Ela não me queria, agora ela me quer De caminhonete, puxando o reboque Onde eu chego eu sou pressão Remitir o meu cupido e comprei o paredão Olha as novinhas descendo no chão Olha as novinhas descendo no chão Olha as novinhas descendo na frente do meu paredão Olha as novinhas descendo no chão Olha as novinhas descendo no chão Olha as novinhas descendo na frente do meu paredão Empurra! Sucesso, Romy Marta, composição, Romy Marta e Team WD É pra tocar no Paranão Bora bebê com o Carlinhos, Fidel, Moral do Maranhão Tá comendo! Eu ralei pra caramba, não ando mais a pé Ela não me queria, agora ela me quer De caminhonete, puxando o reboque Onde eu chego eu sou pressão Remitir o meu cupido e comprei o paredão Olha as novinhas descendo no chão Olha as novinhas descendo no chão Olha as novinhas descendo na frente do meu paredão Olha as novinhas descendo no chão Olha as novinhas descendo no chão Mas a salvinha nascendo Aumenta o palco, eu não entendo Vem, vem, vem Isso aqui é home, mata pra tocar no paladão Vai, vai, vai Universo Acessórios para Cleuson Respeita a louca, chucha Porque há um pouco que sai Mas isso aqui é home, mata pra tocar no paladão